Vamos mostrar e vamos falar sobre inteligência artificial. Você pode até não saber o que é, mas com certeza já teve contato com ela. Essa tecnologia pode também ser uma forte aliada para as empresas melhorarem os resultados. E a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia vem trabalhando para ajudar os pequenos empresários a utilizarem a IA, mais como o IA, a seu favor. A Camila Rodrigues tem aí as informações para você. A inteligência artificial está em praticamente tudo. Quando você usa as redes sociais, quando você tira uma foto e o smartphone edita automaticamente, quando o GPS define a melhor rota para que você chegue mais rápido ao seu destino. A inteligência artificial, a IA, faz parte da nossa rotina e tem sido ferramenta importante no mundo dos negócios. Essa imobiliária nasceu em 2003 e com o passar dos anos percebeu uma dificuldade. O atendimento rápido a muitos clientes de uma vez. Pensando nisso, a empresa criou uma startup que desenvolveu uma assistente virtual por meio da inteligência artificial. Ela conversa no WhatsApp como se fosse uma funcionária, o que de fato ela é. Ela não é um atendimento mecanizado, ela não é robotizada. Ela é uma humana que está trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana no WhatsApp do cliente. Então, nos primeiros 30 segundos, independentemente da hora que o cliente mandar a pergunta, ela vai responder. O sistema é capaz de atender mais de mil clientes ao mesmo tempo, o que para essa empresa faz toda a diferença. E os resultados apareceram. Dentro do mercado imobiliário, até 30% dos clientes são perdidos se você não der um retorno para eles em menos de 5 minutos. Então, por aí, a gente já ganhou 30% de retenção dentro dos nossos produtos. Hoje, a empresa fornece essa tecnologia para empreendimentos de 16 estados brasileiros. Além do lucro, a empresa ganhou colaboradores que agora tem tempo para criar. IA entra para quê? Para fazer esse processo repetitivo e ao invés dele ficar sendo aquela pessoa operacional, ele passa a ser a pessoa que vai melhorar a IA. A inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia treinada para pensar igual a gente. Ela permite que computadores e dispositivos digitais aprendam, leiam, escrevam, criem e também analisem. Somos nós, seres humanos, que colocamos muitas informações e dados dentro desse equipamento aí que você já conhece bem, o computador. A IA processa tudo em poucos segundos, num piscar de olhos, e te ajuda a tomar decisões. E é essa tomada de decisão que é importantíssima nessa empresa de segurança. Aqui eles vendem câmeras e equipamentos com inteligência artificial. A IA, que está dentro da câmera e no computador, aprende sobre padrões de comportamento. E quando identificam diferente, faz um alerta. Um exemplo bom disso seriam condomínios onde as crianças não podem adentrar a área de piscina sozinhas, sem a presença de um adulto. Então o sistema consegue identificar que é uma criança sem a presença de um adulto e gerar um alerta para azelador, para porteiros, para poderem tomar a decisão e interferir para que a criança não fique sozinha numa área de risco. E essa tecnologia tem feito a empresa de segurança e os clientes lucrarem mais. Para a empresa, ela já ganha principalmente em termos de recursos humanos. Então as pessoas não se tensionam tanto com tarefas tão operacionais e estressantes. Segundo, a gente tem menos erros. E se a gente tem menos erros, menos retrabalho. Se tem menos retrabalho, a margem de lucro das empresas tende a aumentar. A IA não é uma ferramenta nova, mas com o passar dos anos, ela está se tornando cada vez mais acessível e popular. Um atrativo para as micro, pequenas e médias empresas que, com a tecnologia, têm buscado otimizar trabalho e diminuir gastos. Essa é a Ana. Ela é uma meta humana criada para o atendimento personalizado ao cliente. E hoje ela também vai ser minha entrevistada. Ana, qual é a abrangência da inteligência artificial nas empresas? Oi, eu sou a Ana. Uma pesquisa da Microsoft mostrou que 74% das micro, pequenas e médias empresas de diversos setores da economia no Brasil usam a inteligência artificial. A principal motivação desses empresários para investir em inteligência artificial é melhorar a experiência do cliente. Agora me conta, você já teve alguma experiência com inteligência artificial em alguma empresa? Temos toda hora, né? Obrigada, Ana, pela sua participação. Essa mesma pesquisa revelou que 47% das micro, pequenas e médias empresas acreditam que a inteligência artificial é uma prioridade e que, por isso, pretendem fazer mais investimentos nessa tecnologia até o final desse ano. Pensando nessa demanda, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL Goiânia, abriu um workshop sobre ferramentas tecnológicas e inteligência artificial. Às vezes o pequeno, o médio empresário pensa, nossa, mas isso aqui não é para mim. Eu sou tão pequeno, não tenho condições financeiras, não tenho como investir num projeto como esse. E, na verdade, é o contrário. A inteligência artificial veio para poder facilitar a vida do empresário, para poder agilizar o processo, fazer com que ele performe. A inteligência artificial nas empresas é uma oportunidade de crescimento. Nós temos outras tecnologias como o chatbot, atendimento via WhatsApp, que já facilita muito a comunicação. Mas, a partir do momento que você coloca uma inteligência artificial para que ela trabalhe de forma automatizada, com conhecimento a respeito da sua empresa, do seu produto, e faça com que ela gere mais venda, reduza processos, acelere processos dentro da sua empresa, é sim sinônimo de crescimento, é sim sinônimo de inovação, que vai trazer economia, vai aumentar faturamento, aumentar vendas e colocar a empresa em um outro patamar. O workshop é ministrado pelo professor Jaime, que recebeu alunos de vários perfis. Empresários, empreendedores, empresas em Goiânia, no geral, que querem otimizar e trazer inovação e tecnologia para os processos. Uma das alunas do workshop foi a empreendedora Denise. O que mais me atraiu no curso foi o quanto ele era hands-on, né? Assim, bem, um curso muito prático. A gente, desde o primeiro momento, a gente trabalhou com exemplos reais e, melhor, podendo aplicar durante o curso o que a gente estava aprendendo. No meu caso, a inteligência artificial não só ajuda também a otimizar esses processos, mas também ela amplia minhas perspectivas e melhora a minha comunicação. Nós vivemos a Revolução Industrial, depois a Tecnológica, e agora estamos na era da IA. E a pergunta que sempre fica é, a inteligência humana será substituída pela inteligência artificial? Eu acredito que a inteligência artificial veio para compor o trabalho do ser humano, que é algo que ela, possivelmente, nunca vai conseguir substituir. Porque a inteligência artificial, o ser humano domina ela. Enquanto estiver sendo utilizada para auxiliar nas vendas, os contatos, bacana. Mas como a gente tem visto, infelizmente, o crime também tem se utilizado da inteligência artificial, simulando voz da pessoa, fazendo montagem, né? Porque hoje, colocar algumas fotos ali, você consegue dar movimento nessas fotos e fica parecendo que a pessoa está falando aquilo que você digitou com a voz de áudio que você tem de algum parente, amigo ou até alguma autoridade. No mundo político, infelizmente, isso já vem sendo utilizado. Até você negar que não era você, que aquilo ali era uma inteligência artificial, o estrago já está pronto. Então, acho que a gente tem que ir com muita cautela e usar para aquilo que realmente é útil nos negócios, na vida comercial de uma empresa e tudo mais. Mas, e ficar de olho, porque infelizmente, abrir uma porta escancarada para muita coisa também que a gente tem que começar a aprender a lidar com ela, né?